Papo Reto, PJ, apresentação Alexandre Leno É isso aí pessoal do Papo Reto, estamos aqui em frente à Prefeitura Municipal de São Mateus onde o prefeito Daniel Santana continua atendendo a população no dia de hoje, segunda-feira, 19 de fevereiro recebendo aí os currículos das pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que buscam emprego e o prefeito até o momento, às 19 horas e 30 minutos, ainda dando continuidade aos atendimentos e seguindo a agenda que foi divulgada juntamente à Secretaria de Comunicação Estamos aqui agora com Ademar Martins Caetano, ele que é motorista e já se encontra há dois anos parado em Ademar E o que você veio buscar com o apoio do prefeito? Positivo, está no emprego, a coisa está muito difícil, a coisa está muito difícil para manter o reino das crianças e muito está necessitando E com esse encaminhamento você pode estar retornando, né? Positivo, eu acredito que sim, porque ele é uma boa pessoa, uma pessoa que tem muita competência por isso eu acredito muito que eu posso conseguir o meu objetivo através dele Estamos com a Ivone Alves, ela que foi candidata a vereadora em São Mateus e já se encontra desempregada há algum tempo e você veio buscar uma vaga, né, Ivone, aqui com o prefeito e qual a esperança aí que fica? A minha esperança é positiva E você como liderança de bairro aí, que sempre tem ajudado as pessoas e agora precisando de ajuda qual é assim, a palavra que você deixa para as pessoas que estão chegando agora aí também procurando É uma oportunidade? Deixa uma mensagem aí Alguém que estiver com dificuldade, precisar, é só conversar com ele, te dar a força Se não puder ajudar ele, vai poder dar uma coisa, falar a vida É a saudade de mim, é a esperança que ele se faça o último que morre, sim, é a que nasce Valeu, obrigado De nada Obrigado E isso aí, ele comunicou que são a cada 3 horas uma refeição para manter o ego e a madeira de sofrer viver com alegria, não é isso? A numeração já está em 178. Opa! Na dúvida é só se aproximar. Estamos agora com a Merivan Barbosa, né? Ela que é moradora do bairro de Fátima, deixa uma mensagem aí pra ele. Eu quero ver um pouquinho pra isso. Só essa hora que ele trouxe, pra mim foi uma tensão, só essa hora mesmo. Ela é só um cara, a Marmil foi embora, agora que ela é só um cara, que nem sabe. E você? Não. E o que é o serviço, você entende? Eu quero ser que isso tá muito difícil, né? E a sobra dele, conseguimos comigo pra ele fazer esse hotel do Brás nos 50 anos. É um negócio que saiu aí das sobrares de 50 dias, né? Só. Noite, saindo agora da prefeitura, são 11h28 da noite, meu nome é Gustavo, foi atendido pelo prefeito Daniel, ele foi muito atencioso, muito gentil. Pegou meu currículo e estou aí aguardando a oportunidade. Eu sei que se depender dele, eu vou conseguir meu lugar no mercado de trabalho e estamos juntos. Valeu! Projeto Jovens Abençoados, diga não às drogas, e sim a Jesus e a vida! Uma simples atitude de ajudar para aquilo que é de Deus. Curta e compartilhe nossas redes sociais. Projeto Jovens Abençoados, programa Papo Reto PJA.